Olá amigos do YouTube, bem vindos ao canal Johnny Gala Games, bora aqui fazer a guerra da liga no servidor 9 contra a liga Pinopride PH, beleza, vou fazer meus 3 ataques aqui, peço a você para deixar o seu gostei no vídeo, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, beleza, bora atacar, vou atacar o líder aqui de primeira, Tony Tony 103, vai ser fácil e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Aqui na Guerra da Liga. Vamos lá. 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 Vamos lá.